Continuando o nosso estudo do livro Nossa Vida no Além, da doutora Marlene Nobre, que nos fala como é morrer e depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Nesse livro você encontra as respostas para essas perguntas. Se você chegou aqui agora, comece do primeiro vídeo. Capítulo 3. Como é morrer? Podemos concluir, de tudo o que vimos no capítulo anterior, que morrer é um processo complexo. Do ponto de vista físico, até que é relativamente fácil, complicado, porém, é desencarnar, desprender-se a alma dos laços que a retém no plano material. Embora obedeça as leis gerais, que a tornam automática, a desencarnação, para efetivar-se completamente, envolve lapsos de tempo variáveis, conforme o livro Evolução do Espírito. As duas citações estão em Obreiros da Vida Eterna e o Livro dos Espíritos, em seu capítulo 3. O número da página depende de cada edição. Allan Kardec detalhou o mecanismo do desprendimento da alma, valendo-se dos ensinos dos espíritos, da verdade e das próprias entrevistas que fez com centenas de desencarnados. Vejamos os tópicos principais listados por ele. Isso está em O Céu e o Inferno, em seu capítulo 1, da segunda parte. A extensão da vida orgânica acarreta a separação da alma, em que consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo. Mas, esse desprendimento nunca é brusco e só se completa quando não mais reste um átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. Ou seja, o desencarno se dá molécula a molécula do nosso corpo físico e do corpo espiritual. Continuando. Vou ler outra vez esse parágrafo. Se a união entre corpo e perispírito permanecer, a alma poderá sentir a decomposição do próprio corpo, como frequentemente acontece nos casos dos suicidas. Temos que esperar o momento correto de nossa morte. Precipitar nunca dá certo. Na morte natural, resultante da extinção das forças vitais, por velhice ou por doença, a separação é gradual. Para aquele que se desmaterializou durante a própria existência, completa-se antes da morte real. Para o homem materializado, ascensual, cujos laços com a mantéria são estreitos, é difícil, podendo durar algumas vezes, dias, semanas e até meses. Leia a nota do Livro dos Espíritos, nota 155. Vocês podem ver isso detalhadamente. Continuando. Na morte violenta, o desprendimento só começa depois que ela se efetiva e não se completa rapidamente. Livro dos Espíritos, nota 162. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se um fenômeno de perturbação considerado como estado natural. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É por isso que ela quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Quando sai desse estado, o espírito pode ter um despertar calmo ou agitado, dependendo do tipo de sono no qual se envolveu. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Nós podemos entender tudo isso com a leitura dos vários livros da série André Luiz, onde ele relata muitos casos. Continuando. Influem, pois, no processo de desencarnação, o número de encarnações já vividas, as conquistas mentais, ou o patrimônio no campo da ideação, os valores culturais, o grau de apego aos bens terrenos, enfim, as qualidades morais e espirituais que constituem o seu patrimônio. Então, aquelas pessoas, meus amigos, que são muito apegadas a familiares, não posso viver sem fulano, ou então, esta é minha terra, esta é minhas joias, esta é minha casa, é importante, não dou para ninguém. Tudo isso são fatores que dificultam o nosso desprendimento do corpo material que apodrecerá. Continuando. A preparação para a morte incluiria todo um programa existencial. Fé ativa, aceitação da vontade divina nos impositivos da existência, desprendimento dos bens terrenos, busca da expansão do amor na vida diária. É por isso que não existe uma desencarnação igual a outra, do mesmo modo que não há EQMs idênticas, apenas similares. As desencarnações, tanto quanto as reencarnações, obedecem simplesmente à lei natural. Ambas são automáticas. Assim como, meus amigos, o nascer os dentes e perder os dentes, não é uma coisa natural? O bebê nasce sem dente, os dentes nascem, os dentes caem, os dentes tornam a nascer, é tudo automático. O encarne e o desencarne também é a mesma coisa. Há um programa nos dois processos que, em linhas gerais, é igual para todos os seres viventes. A proximidade da morte física simplesmente detona a abertura desse programa, que se desdobra, então, em estágios definidos, mas cuja duração varia em graus muito diversificados, porque depende da aquisição evolutiva de cada ser. Em 1958, o espírito de André Luiz explicou o processo de morrer, comparando a metamorfose dos insetos. Isso está em evolução em dois mundos, no seu capítulo 11. Vamos dissecar suas informações. Imaginemos a larva dos insetos de transformação completa, como o da borboleta, por exemplo. Chega um determinado momento em que a lagarta começa a diminuir os seus movimentos, até paralisá-los completamente. Esvazia, então, os intestinos e não mais suporta a alimentação. Nesse estágio, permanece imóvel, transformando-se em crisálida ou pupa. Fica, então, dentro do casulo, protegida das intempéries pelos fios que produz com a secreção das glândulas salivares e os tecidos vegetais, pequenos gravetos, do meio ambiente. Nesse estado, pode ficar alguns dias e até meses. Na posição de pupa, o organismo da lagarta sofre modificações consideráveis, como o aniquilamento e de determinados tecidos, chama-se histólise, e ao mesmo tempo que elabora órgãos novos, histogênese. Principalmente o aparelho digestivo e os músculos sofrem alterações de cunho degenerativo, reconstruindo-se depois em novas bases. Nessa reconstrução, histogênese, forma-se um novo sistema bocal. Os elementos dos músculos estriados são reutilizados, mas agora para a configuração de outros órgãos, como as asas, por exemplo. Assim, um belo dia, uma linda borboleta deixa o casulo. Ao deixar o corpo físico, a alma humana passa por um processo semelhante. Somente após o esgotamento da força vital, em virtude da idade avançada, da enfermidade ou de algum outro fator destrutivo, externo, pouco a pouco, declinam as forças, paralisam-se os movimentos corpóreos. O paciente, em estado terminal, não mais tolera a alimentação. A imobilização do cadáver lembra a crisálida. Assim como a lagarta produz os filamentos com que se novela no casulo, também um homem envolve-se nos fios dos próprios pensamentos. Nesse estado, há o predomínio das forças mentais, tecido com as próprias ideias, reflexas dominantes do espírito. Este pode ficar, nesse estado de pupa, por um período de várias, ou melhor, com um período que varia de entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. Com a cadaverização, os catalisadores químicos e outros recursos próprios do quimismo orgânico operam a destruição dos tecidos corposos, estólise. Com isso, afetam os tecidos do corpo espiritual, principalmente a morfologia dos músculos, dos aparelhos da nutrição, com escassa influência sobre os sistemas nervoso e circulatório. Ao mesmo tempo, dá-se a reconstrução, estogênese, do corpo espiritual, com a elaboração de órgãos novos. Assim, o perispírito, o corpo espiritual, inicia a formação dos seus, entre aspas, tecidos, a partir dos elementos vivos, desagregados do tecido citoplasmático, que se mantinham até então ligados à organização fisiológica, entregue à decomposição. Pela estogênese espiritual, os órgãos novos vão recompor o perispírito, para que ele possa continuar servindo de veículo a atuação do espírito, já agora em nova dimensão. Somente ao término desse processo, a borboleta abandona o casulo, isto é, o espírito larga o corpo físico, ao qual se uniu temporariamente, o que lhe serviu de sagrado instrumento de aprendizado. enverga, então, um veículo mais sutil, com um novo peso, específico, segundo a densidade da vida mental que se gradua. Eu faço eu, agora, um parêntese. O nosso corpo espiritual pode ser denso, pesado, opaco, ou diáfano, leve e brilhante, dependendo da nossa vida mental. O que nós pensamos? Não é? Isso vai fazer toda a diferença. Dispondo de novos elementos para atender a própria alimentação e locomoção. Tal como o organismo da borboleta, esse corpo sutil, passou por modificações no sistema muscular e no aparelho bucal. Assim, vai ostentar as chamadas trompas fluídico-magnéticas de sucção. Novo meio através do qual vai se alimentar do além. Com esses órgãos novos, esse corpo estará muito mais ligado às emanações das coisas e dos seres que o cercam. Meus amigos, não vai nascer nenhuma tromba nas pessoas, não. Isso são elementos etéricos, são coisas que não se vê. É uma competência de se alimentar do fluido magnético. Ninguém vai ter uma trombinha para sugar nada no plano espiritual, não. Podem ficar sossegados. Somos idênticos na forma visível. Continuando. É sempre bom repetir que todo esse processo vai depender da evolução espiritual de cada desencarnado. O grau evolutivo alcançado vai se refletir nos processos mentais que, por sua vez, vão conferir peso específico ao psicossoma ou perispírito. Em última análise, esse peso específico é que vai determinar a morada ou dimensão em que o espírito viverá no além. Observação minha. Para fácil entendimento sobre o nosso peso específico, recomendo o vídeo Os planos espirituais da Terra. Para onde vamos depois da morte do corpo, que também pode ser encontrado aqui, neste canal. Certo? Canal Alfa Bem. Vocês podem ver esse vídeo que ele tem uma animação em que mostra como se dá esse peso específico de cada um de nós. Continuando. Desde que iniciou os seus seminários sobre a morte e o morrer, em 1965, a doutora Elisabeth Kubler-Ross tem aprendido muito com os moribundos. Em seus livros e conferências, a grande mensageira da esperança legítima, represente da psiquiatria iluminada, tem utilizado bastante as mesmas imagens veiculadas por André Luiz. A lagarta, o casulo e a borboleta. Isso está em A Morte e Um Amanhecer. Do nosso ponto de vista, as semelhanças e proximidades desses dois tipos de fontes são tão grandes que nos parece perfeitamente legítimo aproximarmos essas duas referências, ou seja, a psicográfica e a da pesquisa. É nesse sentido que buscamos cruzar, mesclar essas duas fontes de conhecimento. Ou seja, meus amigos, Chico Xavier psicografou todo esse conhecimento e está disponível para nós. Agora, a ciência chega às mesmas referências, às mesmas conclusões dos livros que foram psicografados na década de 30, 40 e 50. Isso é muito importante. Continuamos. Vejamos o que ela, a Elisabeth, nos diz. A morte do corpo humano é um processo idêntico ao que ocorre quando uma borboleta deixa o casulo. Quer dizer, exatamente o que diz André Luiz. O casulo pode ser comporado ao corpo humano, mas não é idêntico ao seu eu real, pois é apenas uma morada temporária. Morrer é como mudar-se de uma casa para outra mais bonita, simbolicamente comparando. Tão logo o casulo esteja numa condição irreparável, seja por suicídio, assassinato, ataque cardíaco ou por uma enfermidade crônica, não importa como tenha acontecido, ele libertará a borboleta, sua alma, por assim dizer. Nesse segundo estágio, ainda simbolicamente, tendo a borboleta deixado seu corpo material, você terá algumas sensações importantes, das quais é bom que tenha conhecimento, a fim de não ter mais medo da morte. Nesse segundo estágio, o que alimenta é a energia psíquica, ao passo que no primeiro era a energia física. Nas suas observações do leito de morte, a doutora Ross constatou essa posição de pupa referida por André Luiz. O doente não deseja mais conversar, para de se alimentar, enfrentando os pródromos da passagem. Nesse estágio, a doutora Ross conserva-se silenciosamente ao lado do agonizante, mantendo a posição de companheirismo e solidariedade. Muitos clarividentes têm descrito o que se passa no momento da morte, em observações que puderam fazer assistindo os moribundos. Andrew Jackson Davis era dotado de poderosos donos psíquicos, entre os quais a clarividência, em seu livro O Vidente, descreve a partida de uma alma, com base em suas visões, no leito de morte. Inicialmente, a luta que o corpo trava para impedir o afastamento do espírito, depois o processo do morrer, passo a passo. Nesse trecho, relata a dificuldade em abandonar o corpo. Diz ele, vi que a organização física não podia mais bastar as necessidades do princípio intelectual. Diversos órgãos internos pareciam, porém, resistir à partida da alma. O sistema muscular debatia-se para reter o princípio vital. O sistema nervoso lutava quanto podia para impedir o aniquilamento dos sentidos físicos e o sistema cerebral procurava reter o princípio intelectual. O corpo e a alma, como dois esposos, resistiam à separação absoluta. Faço eu aqui um parêntese, meus amigos. Tudo isso é resultado da nossa estrutura milenar de evolução. Nós lutamos para manter a vida. Não fosse assim, morreríamos muito cedo. Essa nossa luta é que nos faz curar das doenças, nos faz evitar uma queda, um ataque. Então, é perfeitamente normal essa tentativa de resistir à separação do espírito do corpo. Continuamos. Essa luta corpo-alma para evitar a separação é também descrita por outros sensitivos. O notável médium e pastor da igreja anglicana, William Statham Moses, também teve ocasião de estudar os processos de transição do espírito, ou seja, um religioso. Entre as suas observações, anotou a influência magnética desprendida pelas pessoas à volta do agonizante, avivando-lhe o corpo, impedindo-lhe de partir, assim como a aura nebulosa da qual o espírito devia preparar o seu corpo espiritual. Quer dizer, as pessoas que estão à volta daquela pessoa que está partindo contribuem para que ele não se vá e isso é prejudicial a ele. O nosso amor, o nosso egoísmo prende essas pessoas dificultando a partida natural. Então, precisamos mudar a nossa forma de aceitar a partida de nossos seres amados. Continuando, Florence e Maria também descrevem em seu livro The Spirit World a visão da médium Edith acerca do processo de separação da alma de sua irmã do corpo físico, desgastado pela doença. A proximidade da agonizante favoreceu o acompanhamento de todo o processo do morrer. Eis um trecho da descrição de Maria. Foi então que Edith começou a perceber uma espécie de ligeira nebulosidade, semelhante à fumaça que, condensando-se gradualmente acima da cabeça, acabou por assumir as proporções, as formas e os traços da irmã moribunda, de modo a lhe assemelhar por completo. Essa forma flutuava no ar à pouca distância da doente. À medida que o dia declinava, a agitação da enferma minorava, segundo substituída à tarde, por prostração profunda, precursora da agonia. Edith contemplava avidamente a irmã. O rosto formava-se lívido, o olhar se lhe esquecera, mas o alto, a forma fluídica, purpureava-se, parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Um momento depois, a moça jazia inerte, sem conhecimento sobre os travesseiros, mas a forma transformava-se em espírito vivo. Cordões de luz, no entanto, semelhantes às florescências elétricas, ligavam-se ainda ao coração, ao cérebro e aos órgãos vitais. Chegando o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo de um lado para o outro para vir em seguida colocar-se ao lado do corpo inanimado. Ele era, em aparência, muito fraco, mal podia sustenter-se. Enquanto Edith contemplava essa cena, eis que se apresentaram duas formas luminosas, nas quais reconheceu seu pai e sua avó, mortos ambos nessa mesma casa. Aproximaram-se do espírito recém-liberto, romperam os cordões de luz que o ligavam ainda ao corpo, apertando-o nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. Vamos relatar a seguir alguns exemplos práticos de desencarnações colhidos nos livros psicografados por Chico Xavier. São ensinamentos narrados pelos espíritos superiores e testemunhados de desencarnados recém-libertos que nos instruem quanto aos estágios do morrer e nos estimulam a preparação da própria viagem. Meus amigos, essa descrição que acabamos de ver, descrita por alguém que não é espírita, uma pessoa que vive em outro continente, é praticamente idêntica à feita no livro de Chico Xavier narrando o desencarne. Então, meus amigos, é aquilo que sempre foi dito. A filosofia, a religiosidade diz e a ciência vem e comprova. Esse capítulo não teve notas de relevo, então, ficamos por aqui. Eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo. não é espírita.